E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então, esse produto se chama Surface One E é um produto que está chamando muita atenção pelo fato de que ele simula os movimentos de um dolly Que é muito usado no cinema, por exemplo O Surface One, ele funciona através de um aplicativo que você instala no seu celular Ele é compatível com os dois sistemas, tanto o iOS como o Android E ele funciona de três maneiras O Free Slide, que é onde ele vai de uma extremidade a outra O segundo é o Target Slide, que é seguindo essa ideia de uma extremidade a outra Só que com uma leve curvatura E o último, que é o Auto Pan Mode Que é onde ele completa a volta de 360 graus E tudo isso você faz através do aplicativo Você controla tudo através do seu aplicativo com o seu celular Para você que está interessado, que ficou interessado nesse produto Pode vir aqui no site deles, oficial, tá? Da Surface One Que você vai ver que o custo dele está cerca de 700 dólares Então, gente, agora eu vou para o Mercado Livre Para poder mostrar para vocês outros tipos de sliders Para a gente poder fazer essa comparação de preço E ver o que está disponível aqui no Brasil para ser usado Agora eu estou aqui no site do Mercado Livre Digitei vídeo slider E aqui a gente pode ver que tem alguns tipos de aparelhos Que fazem, tem a mesma função do Surface One Que fazem esse movimento de dolly também Que estão disponíveis aqui no Brasil E aí é que é mais ou menos a faixa de preço que a gente pode comprar Quer aprender a como produzir vídeos profissionais? Então é só deixar os seus contatos nesse link Que vai estar em algum lugar aqui da tela Até breve E aí E aí E aí E aí E aí